O que Deus preparou para nós Um futuro certo, cheio de esperança e paz Muita paz Quero viver teus sonhos, teus planos Tudo que por mim conquistaste na cruz A tua vontade é o meu prazer Sem ti nada posso Opera em mim o teu poder Vê o fruto do teu pedoço trabalho Alegra-te sobre mim Alegra-te sobre mim É tão bom sonhar teus sonhos É tão bom viver teus planos E conhecer a graça de pertencer a ti Deus fiel É tão bom fechar meus olhos E contemplar com minha fé Todas as tuas palavras Tuas promessas pra mim Deus fiel Nem olhos virão Nem ouvidos ouvirão O que Deus preparou para nós Um futuro certo Cheio de esperança e paz Muita paz Muita paz Muita paz Quero viver teus sonhos, teus planos Quero viver, Senhor Tudo que por mim conquistaste na cruz A tua vontade A tua vontade é o meu prazer Tu és o meu prazer Sem ti nada posso Opera em mim o teu poder Vê o fruto do teu pedoço trabalho Alegra-te sobre mim Oh, Senhor Alegra-te sobre mim É tão bom sonhar teus sonhos É tão bom viver teus planos E conhecer a graça de pertencer a ti Deus fiel É tão bom É tão bom Fechar meus olhos E contemplar Todas as tuas palavras Tuas promessas pra mim Deus fiel É tão bom Fechar meus olhos E contemplar com minha fé Todas as tuas palavras Tuas promessas pra mim Deus fiel Só tu és fiel Só tu és fiel Só tu és fiel Deus fiel Deus fiel Deus fiel